Bíblia é inspirada por Deus e toda a escritura, seja ela do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, é validada pela autoridade de Deus, pela autoridade de Jesus Cristo, pela autoridade do Espírito Santo. Portanto, nenhum trecho das escrituras pode ser esquecido, menosprezado ou desvalorizado. Claro, toda a Bíblia é a Palavra de Deus e útil para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para revelar aspectos a respeito da natureza de Deus e do plano de Deus para a nossa vida, de maneira que nós não podemos, como cristãos, rejeitar ou negligenciar a leitura do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Há, nos dias atuais, uma tendência de, às vezes, as pessoas menosprezarem o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento já não serve para nós, como cristãos, que é uma literatura apenas que foi dada aos judeus na antiguidade. E essa é uma visão equivocada da Bíblia como palavra de Deus, porque o próprio Novo Testamento afirma, na carta de Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 16, ou seja, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o próprio Jesus aqui afirma que toda, que passará, ele diz, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, o traço do tei, ou pingo do i, não deverá ser menosprezado, rejeitado, de maneira que as Escrituras precisam ser consideradas. Desprezar a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus é desprezar a autoridade de Jesus como filho de Deus. É 1 Timóteo 3, versículo 16. Então, é preciso entender que há uma unidade orgânica em todas as Escrituras e que nenhum dos livros, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, podem ser desprezados. Um livro lança luz sobre outro livro, de maneira que a nossa compreensão da revelação de Deus se expande, na medida que nós somos abençoados por cada livro da Bíblia, de maneira que Gênesis ilumina Êxodo, Êxodo ilumina Levítico, Levítico ilumina números, números ilumina Deuteronômio, o Pentateuco traz luz aos profetas. E eu vou precisar de um livro para compreender outro livro. E existem livros da Bíblia que não serão compreendidos sem que eu tenha a luz do Antigo Testamento, a revelação do Antigo Testamento. E o maior exemplo disso é Hebreus. Nós não poderemos compreender o livro de Hebreus sem lermos o Antigo Testamento. Um pensador cristão, muito conhecido, chamado Agostinho, ele vai dizer, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. O pastor, pensador cristão chamado J.C. Riley, ele disse, o Antigo Testamento é o Evangelho em botão. O Novo Testamento é o Evangelho aberto em flor. O Antigo Testamento é o Evangelho brotando. O Novo Testamento é o Evangelho já em espiga formada. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos a respeito da lei ou do Antigo Testamento, a sua validade, a sua inspiração, a sua importância, a sua autoridade. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, autenticada pela autoridade do próprio Cristo e não poderá ser menosprezado. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto